Bom, somos um povo que aprendeu, junto dos primeiros passos, a arte de viver, ou melhor, a arte para viver. E para se viver por aqui é preciso ser artista, ou melhor, é preciso ter do artista o dom de criar e construir sobre as adversidades e a insegurança de políticas que cerceiam liberdades e antes de serem inclusivas, são exclusivistas. Por exemplo, as cotas existem por aqui porque as contas devidas são muito maiores e não há outras formas de saná-las. Bem, às vésperas de mais um dia dos professores, eu, também professor, continuo me esforçando, junto dos meus pares, num exercício diário pela construção do homem em sua integralidade. Professar quer dizer falar a verdade. E eu procuro falar a minha verdade por onde passo, nos consultórios, nas salas de aula, nos compromissos políticos, a cada reunião nossa com vereadores. Mas agora me vejo diante de um impasse, comemorar o dia dos professores de forma responsável e comprometida. É preciso realmente fazer o possível. Isso é política. Como ser responsável, diante da situação da Unicor, do desmerecimento vexatório de seus professores, que inclusive estavam trabalhando sem receberem seus pagamentos, mesmo que os alunos continuassem a pagar suas mensalidades? Como ser responsável, diante da petição dos professores tricordianos do CAP, que é o Centro de Atenção Psicopedagógica, deixada conosco nessa casa, mais de uma vez, requerendo providências para que sejam incluídos entre os beneficiários das gratificações pagas aos professores da municipalidade, uma vez que eles exercem função pedagógica na educação especial do nosso município? Como ser responsável, diante da inegável devasagem da desvalorização dos professores da rede municipal em relação aos professores da rede estadual na última década? Como ser responsável, diante da falta de regulamentação aos professores do NAI, que ficam ao favor de vendos políticos que ora sopram para um lado e ora para outro lado? A educação especial tricordiana, referência do Estado e até a nível nacional, não está regulamentada no município. O NAI atende a centenas de crianças com necessidades especiais da rede municipal, com uma qualidade que não encontra par na rede estadual, que caminha para a primeira década de tradição sem regulamentação na legislação municipal. Há poucos dias, inclusive, conheci o trabalho feito na Escola Especial Santa Tereza e o que senti foi a insegurança dos profissionais que ali trabalham. Eles sabem que hoje estão na sala de aula, mas sobre seu futuro profissional, poucos podem, pouco podem dizer. Como proteger responsavelmente nossos professores diante da violência irresponsável que os demovem de suas funções? Como fazer jus a educadoras como a professora Clotilde, nossa homenageada de hoje, cuja importância secular de contribuições para o desenvolvimento da educação sul-mineira jamais poderá ser suficientemente comemorada? Como fazer jus a essa categoria profissional que está no cerne da civilização das sociedades modernas e que no Brasil é formada basicamente por mulheres, como a professora Terezinha, com quem estive no domingo em São Paulo, onde ela recupera a saúde? Mais que uma amiga, a professora Terezinha é também uma autora nacional, entre as principais da atualidade, autora não só de livros, mas também de políticas públicas para a educação, seja na Secretaria Municipal Tricordiana ou nos conselhos da Unicef, de que ela faz parte. Semanas antes de adoecer, a professora Terezinha esteve na sala de reuniões dessa Câmara voluntariamente cobrando a audiência pública sobre a educação superior entre as corações que havíamos solicitado no início do ano e que não foi realizada justamente em função do seu padecimento. A professora Terezinha é essa mulher em quem eu me inspiro muito e que continua construindo o seu legado já fabuloso para a nossa educação. Como ser responsável a estas colegas e o imenso grupo que elas representam? Conseguem imaginar o que é possível fazer e o que fiz? Comecei pelo Beabá.